Olá pessoal, eu sou Edna Lins, artista orientadora das escolas culturais da FUNDAC. E nós estamos agora vendo uma paisagem, eu dei a veladura, e agora o procedimento é como nós vamos clarear a parte da pradaria. Então vamos lá, eu vou dar uma virada um pouquinho para poder pegar o pincel. Então nós vamos trabalhar até aqui, eu tenho a tinta branca, a tinta amarela, a verde, a ocre, a preta. Geralmente em paisagens a gente usa muito a cor ocre, aliás a cor ocre ela é usada em muitas misturas para poder dar aquela noção natural da paisagem. Você não pode colocar, por exemplo, o verde puro, o verde ele é sempre administrado com o azul. Se você vai usar o verde, você não esqueça de adicionar o azul. Por quê? Porque se você usar, geralmente usar muito o verde, o verde em si ele é muito forte, a pigmentação dele é forte. Aí você tem que fazer pigmentações para chegar ao resultado desejado. Nós vamos fazer o céu, já deixei o céu pronto que ele está, você não pode deixar o céu para fazer depois, porque obedece a perspectiva de fundo. Ele está muito no fundo, está muito além. Então nós temos as colocações dos objetos, não é um objeto, é da montanha, das árvores e da pradaria. Aí nós vamos usar uma pigmentação para a montanha. Eu fiz uma abordagem nela de azul com violeta e branco. Aí por quê? Como ela está muito longe, ela está na terceira dimensão. Você nunca pode colocar, por exemplo, uma cor escura, nem tudo que se refere a fundo do quadro. O céu é muito claro, a montanha obedece um recuo, porque a montanha é muito distante. Aí quando a montanha é perto, ela não tem essa coloração. A coloração é mais natural, mais verde claro e tal. Mas quando você vai trabalhar com uma montanha em terceira dimensão, aí você tem cuidado, porque você não pode clareá-la muito. Então, e você deixa uma cor recuada. Então, você usa geralmente o azul, o violeta, muito pouco violeta, azul, violeta, o verde, e o azul, verde, o violeta, bem pouco, e o branco. Agora, a segunda camada, eu vou colocar um azul para poder, azul para o verde, para ela ficar na mesma consoante da paisagem que está aí embaixo. Colocar o azul, muito pouco, vou colocar um verde versinho, muito pouco. Então, essa pigmentação, eu pego branco, eu arrasto para um lugar limpo, aí pego verde, muito pouco. Vou pegar mais um branco, e vou pegar mais uma pigmentação do azul. Mais um pouco. Oi, Daé, tudo bem? Eu experimento. Alguma operação, da Ana Echa? 10 aulas e 10 minutos cada mês. Vou colocar uma pigmentação, muito pouquinha, de preto. Por isso que, as cores, você nunca usa uma cor primária, em quadros, geralmente de... de onde você está trabalhando com matas, né? Aí você experimenta, vou pôr mais um pouco de azul. Para promover uma distância, né, mais azul, eu coloquei claro ali. E o fundo, você... O fundo vai permanecer... A azul fechado, né, como nós colocamos a veladura. E a pincelada... A pincelada, ordenada, uma diagonal... Uma diagonal aberta, porque eu estou fazendo isso, ó... A diagonal fechada, ela é mais para baixo, então... Uma diagonal... Mais aberta... Mais aberta... E... Não... Força o pincel, né? O pincel, ele tem que ser... É... É... Muito solto, muito... É como se fosse uma bailarina, num palco, né? Então, é leve. Não use a pressão dos dedos, nem da mão, na... É... Na confecção da montanha. Como eu coloquei já a parte, a do fundo, então não fica... Você é só fazer a complementação de outras cores, né? Então, ó... Então, você nota que a montanha, ela... À medida que o sol, né... Está adia... Aí você nota que... A parte funda é a parte da sombra... E essa parte que eu coloquei agora, né? Que é um verde... Aí você nota que é a parte... É... Sobreposta... Para poder dar impressão das três distâncias. A mão leve... Nunca use pressão na mão. E o pincel, quando você... Tá fazendo montanha... Você recua a mão... Você não usa o pincel com o lápis. Sabe, assim, ó... Não, você usa... Deixa ela... A pintura fluir. A leveza, ó... Tá vendo? Muita leveza. Aí, geralmente, quando você pinta uma paisagem... Você tem que ficar atento às três dimensões. E agora nós vamos fazer... Nessa sequência... No sequenciamento aqui... Tem árvores... Que obedecem à terceira dimensão... Muito longe, né... Também... Aí eu adiciono... Um pouco do verde inglês... Ao ver escuro... E você vai fazer... Um tipo de... De árvores, né... Ó... Em terceira dimensão. Essas são as... As árvores... Elas são imensas também. É porque tá distante. Na fralda... Essa é a massa aqui... Fralda da montanha. Então... Nós estamos fazendo... Né... Na fralda da montanha. Ok? Aí, na sequência... Nós vamos até o final ali. Ok? Tchau.